Música Bem então, vamos então para correr essa reação Música 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 Vencemos esta corrida aqui de Drake Ainda temos 300 de dinheiro ganho Mais 300 de reputação Pelo bom trabalho Que nós concluímos Bem então, concluímos aí o negócio de assiliação Já acumulamos 6.350 de banco Certo, então vamos fazer o seguinte Então, temos aqui 3 corridas de drag Já de patrocinador Mas antes disso Vamos então Para a oficina mecânica Para poder Para poder Já turnar o meu carro Já que meu carro Já está em fábrica E obviamente Então, para não perder as corridas Então Vamos para Fazer então A nossa parada Para Turnar O carro que eu tenho Bem então Chegamos aqui em Performance Shop Oficina mecânica Já para poder Obter Recurso Vamos então Na oficina mecânica Bem então Então Vamos Vamos então Já para Turnar o carro Temos aqui 3 níveis De Carro Que estamos aqui 3 níveis De motor E temos a Voltar a série Que obviamente É Que estamos Em carro de série Certo Mas então Vamos então Para o kit urbano Bom Temos aqui As marcas Que temos Boas marcas Que vamos ter aqui É para escolher As marcas Bom Título 2 Vamos lá já está estarado aqui o seu carro precisa funcionar mais inteligente com todas as novas partes então upgrade seu computador para otimizar o output Agora, a transmissão é onde você perde a maior parte do seu poder, então qualquer upgrade vai ajudar você a conseguir mais ponies para o blacktop. A transmissão é onde você perde a maior parte do seu poder. A transmissão é onde você perde a maior parte do seu poder. A transmissão é onde você perde a maior parte do seu poder. A transmissão é onde você perde a maior parte do seu poder. A transmissão é onde você perde a maior parte do seu poder. A transmissão é onde você perde a maior parte do seu poder. A transmissão é onde você perde a maior parte do seu poder. A transmissão é onde você perde a maior parte do seu poder. Bem, então, concluímos aqui para tornar o nosso carro. Bem, tornamos o motor, a ECU, transmissão, suspensão, nitro, óxido nitroso, pneus, freios e redução de peso. Certamente, escolhemos as marcas que a gente tem, certamente escolhemos as marcas para que o nosso carro fique muito bem. Então, vamos então para acertar o nosso carro em dinâmico e regulagens. A transmissão é onde você perde a maior parte do seu carro. Cada carro tem um local específico para realmente empurrar o seu carro. A transmissão é a suspensão e jimmy o output do seu carro antes de você atingir o cão, para que você tenha o seu próprio set up para o carro. A transmissão é a caminha no dinão e a caminha no testo para garantir que o carro fique segura. A transmissão é a caminha. 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 A transmissão não existe, mas é a caminha. A envi toda. de duzentos e cinquenta e cinco vígula nove quilômetros que já vimos bom, vamos ver bem então, já o o o Bem, então eu configurei o carro, obviamente acertei o carro. Bom, obviamente de velocidade máxima de 251 para 260, que a gente, eu... Já apenas 16 segundos de tempo. Bem, então, configuramos o carro aqui. Certamente eu configurei o carro. Já o carro para ficar em uma velocidade muito boa. Bem, a velocidade de 251 já passou para 260 km por hora. Bem, temos ainda três corridas de aceleração para fazer. Bem, então, vamos fazer as corridas de aceleração. Bem, então, vamos para a corrida patrocinada. Dessa vez vamos ir para o aeroporto. Estamos aqui na nossa corrida patrocinada. Minha corrida patrocinada de três. Minha corrida patrocinada. e ganhamos a corrida, bem foi fácil, ganhei esta corrida aqui, já ganhamos 875 de ganho, e eu ganho 875 bom dinheiro ganho, já estava com 60 de banco, obviamente eu investi todo o meu dinheiro, já em peças para aturar o meu carro, porém que eu investi quase todo o meu dinheiro para poder tornar o meu carro, certo? mas então, vamos para a próxima corrida de esfera, aceleração opa! 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 bem mais uma corrida de aceleração patrocinada, dessa vez não será difícil, é a segunda corrida de deck opa! 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 quase que eu queimo o meu motor bem mais uma corrida vencida, quase que eu queimo o meu motor de tanta força mas o bom é que vencemos mais uma corrida mais uma grana para nós e vamos ter mais uma corrida para fazer de asseriação mais uma corrida de asseriação patrocinado bem mais uma corrida patrocinada é a terceira e última corrida patrocinada para fazer dessa vez em qual rabo? dessa vez estamos em qual rabo? na pista de aceleração em qual rabo? opa opa e vencemos o pouco a gente não vencia, mas vencemos bom, vencemos mais uma corrida aqui mais dinheiro para nossa conta bem, concluímos aqui as corridas de aceleração ainda teremos corridas de derrape, curtas, pista x e outros eventos já para fazer bem então vamos para as corridas de derrape para fazer já neste vídeo aqui já neste vídeo aqui corridas de derrape então vamos para as corridas de derrape então vamos para as corridas de derrape então vamos para a primeira corrida de black para fazer já é a primeira corrida de drag certamente muito difícil esta corrida de drag mas vale a pena vale muito a pena bati onde eu não deveria ter batido ou só bati Bati de novo. E vencemos a corrida. Bem, vencemos a primeira corrida de circuito, ainda teremos a segunda corrida de circuito para fazer. Temos essa e temos mais outra, mas então vamos para esta corrida de circuito. . 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 O que é que os pontos? Mais dinheiro já recebido, então vamos para mais uma corrida de drift Esta aqui é a corrida de drift Estamos na terceira corrida de drift no estágio 2 Esta é a terceira corrida de drift em estágio 2 Ganhamos, então, de forma facilmente Mais uma corrida de drift E tivemos a oportunidade de capa em SPOT K SPOT COPAT K Que é a nossa segunda capa de vista Dessa vez em SPOT COPAT K Bem, então, já tivemos aqui mais uma oportunidade Mais uma estrela aqui Já é a segunda estrela Que está aí, esta estrela que está perto de mim É o que desbloqueou mais um evento especial Isso mesmo Desbloqueou mais um evento especial Bem, então, faltando apenas É duas modalidades de corrida SPRINT e STREET X Para fazer Para fechar, então O nosso Estágio 2 Estágio 2 Mas, então, nas nossas estatísticas Gerais do modo carreira 9% de jogo já completado aqui Coletamos 3.585 de banco Já estava com 60 Porque eu Investi quase todo o meu dinheiro Em peças Para tornar o meu carro Já total gasto em carro Que foi 6.850 De total gasto 19 corridas Disputadas 19 vitórias 100% Já temos Patrocinador filmado Apenas um E Peças ativadas 23% De peças Ativadas Já apenas 23% De peças Ativadas Bom, ainda Concluímos aqui 3 corridas Do patrocinador 8 corridas Mundiais Faltando apenas 2 Bem, então Certamente Já quase Concluímos aqui Os eventos Mais Mas ainda tem muito Evento para frente Em Need for Speed Underground 2 Que ainda vamos ter Já Futuramente Outro Outro Ó Sub cause els уем Umm Acho Tchau, tchau.